Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, nesse momento, para fazer a análise da Azul, da operação de aviação bem conhecida, não acho que tem dúvida de qual operação estamos falando, Investimento é simplesmente o mais descasado preço versus entrega da operação do portfólio, isso incluindo o Grupo Caso Bahia. Isso porque, no caso do Grupo Caso Bahia, eu consigo entender que a complexidade da avaliação do momento que a operação vive, o resultado do trimestre passado ter vindo sujo com parte da reestruturação, acaba dificultando a compreensão de para onde estamos indo e justamente gerando uma sensação maior de risco. aqui não existe qualquer confusão com relação ao olhar para cá e entender a discrepância das coisas. É simplesmente o efeito do Narnia Investing, do investimento ali ensinado pelo leão que vive em um mundo dentro do armário, para quem não está a par do que é Narnia, eu acho que vale dar um Google aí, que vocês vão entender qual é a do mundo dentro do armário. Estrutura de acionistas na tela, só para informação, a gente passa daqui para a evolução do preço desde a última análise que a gente fez aqui no trimestre passado, com alguma volatilidade, o que permitiu aumento de posição em preços que eu simplesmente desacredito, duas vezes, a primeira dobrando a posição nos R$14,40, como colocado aí na tela, e a segunda aumentando em 50% o total nos R$12,24, sim, R$12,24, tornando a posição como um todo três partes iguais. A gente vai ver lá no final, quando eu descrevo cada abertura das operações, se cada um é um terço. Aqui a gente vai direto à questão, uma vez que eu não sou de anteliguiça, não vou ficar fazendo tal número e blá blá, se não tem sentido. Isso daqui é simplesmente, ridiculamente óbvio, não faz qualquer sentido. A operação vai entregando recordes históricos em números esquisitos, como está aí na tela, certo? Record histórico, para a galera que não compreende o investimento aqui, é quando o número que ela está entregando é acima de todos que ela já entregou, na história da operação, isso geralmente é bom, com redução no consumo de combustível por quilômetro, ou seja, proporcionalmente aos voos ao voo, renovando a frota, é o que, novamente, positivo, certo? A gente tem aí uma redução nos custos em corridos para operar a operação, que é bem positivo, com sólida liquidez após o plano de optimização de capital, e próxima amortização relevante lá para 2028, o que, mesmo com os dados ainda não editados, e pouco, conseguinte, sem o número de alavancagem de dívida líquida sobre ebítida, deixa absolutamente tranquilo, logo, logo a gente deve ter a divulgação dos dados auditados, leva um pouco mais de tempo por causa da otimização de capital, que envolve muita operação ali dentro, que acaba, justamente, levando um pouco mais de tempo para conseguir o parecido da auditoria, mas nada que preocupe, esses dados preliminares aqui não são dados que preocupam, a gente vem de um histórico de construção dessa posição de estruturas de capital, o que culmina em uma entrega de um ebítida 66% acima do pré-pandemia, o último resultado divulgado antes do Covid, isso é bom lembrar, porque a hora que aparecer o preço aqui é simplesmente ridículo, com melhoria na margem, mesmo tendo combustível 60% mais caro do que aquele período, e taxa cambial disfavorável versus aquele mesmo período. Tudo isso com um preço 71% abaixo, aproximadamente, do tal período de comparação, o que faz absolutamente zero de sentido. A última compra feita aqui no portfólio foi feita em outubro, está com 43% de ganho, e a gente não está vagamente próximo de uma precificação vagamente realista. Estamos completamente aqui no Twilight Zone, estamos aqui no Nárnia Total, Terra do Nunca, depende da idade aí, eu não sei muito bem daquele negócio do crepúsculo, mas deve ter alguma referência também por ali. Não vejo necessidade de nada além disso, basicamente é só aguardar. A minha posição está aqui do lado, todas, cada uma delas um terço da posição total, está aí para a galera que gosta de calcular preço médio, só fazer. Está finalizando completamente confortável com o ativo, agradecido pelo forte desconto dado, aquela de 12,24 ali parecia, dá vontade de chegar e devolver o ativo e falar, olha, aquilo ali, vamos considerar café com leite, pega de volta, devolva o dinheiro, ponto, acabou. Continuamos vendo melhoria contínua da operação, inexistência de risco de sobrevência, depois da reestruturação e queda contínua da alavancagem, com melhoria no cenário macro, e forte, forte, forte desconto no preço. Dá dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem na bolsa opera como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo e análises que seguem aí. Valeu, galera, beijão.